Salve acelerados, começando mais um Aceria News com uma Ferrari iradaça. Essa 458 Itália, que não foi preparada nem por você que é um falido, nem por mim que sou mais falido ainda, foi feita por quem? Pela própria Ferrari. Após receber uma série de modificações na carroceria, ela passou a ser chamada de 458 MM Speciale. O mal do Ren fala que é Speciale. O nome de agente secreto, a E458 MM, olha, realmente o resultado é muito especial. A MM recebeu novos painéis de alumínio e fibra de carbono, além de uma pintura especialíssima. O motorzão 4.5 V8 não recebeu alterações, o que significa que ela continuou acelerando de 0 a 100 em 3 segundos e atingindo 325 por hora de máxima. Tá bom, vai, não precisa mexer. E tomando pau de 911 Turbo na volta rápida do acelerado. Não fala assim, mas é linda demais. Quem não tomaria pau do 911 Turbo é o Koenigsegg One-to-One, que bateu o recorde de velocidade no evento V-Max na Inglaterra. Para dar uma noção do desempenho do super esportivo, essa prova é feita com o carro saindo da imobilidade em uma reta de apenas 2,2 km. Sabe quanto o One-to-One atingiu nessa retinha? Todos os caras atingindo do zero, rufem os tambores, 384, quase 400 por hora. Dá uma olhada no vídeo dessa acelerada. Para quem não lembra, o One-to-One usa um motor V8 biturbão capaz de produzir até 1360 cv de potência. E o detalhe é que a tração é apenas traseira, né? Tem só dois pneuzinhos para administrar isso tudo aí. Eu estaria feliz com os 360 cv, não preciso nem desses mil extras. E quem mostrou ser bão de braço foi o presidente da Bugatti, Wolfgang Duhheimer. Tá certo isso daí? Wolfgang. Wolfgang, exatamente. Enquanto apresentava o novo Chiron, agora tá certo. Perfeito. Lá no anel norte de Nürburgring, também tá certo. Tá difícil essa, hein? Tá bom hoje, hein? O serial da marca passou de 300 por hora a bordo da mais nova Gioia da montadora. Não, não é italiano, então é Gioia. Dá só uma olhada. Gioia, né? Gioia. E a preparadora britânica Cosworth anunciou que abrirá uma fábrica nos EUA, nos Estados Unidos, em 2018. A proposta da marca é fornecer componentes de alta performance para motores V8. Para quem não lembra, a Cosworth tem longa história no ramo de corridas, inclusive na Fórmula 1, onde os lendários motores Ford Cosworth reinaram nos anos 60 e 70. Eu não tenho certeza, mas eu acho que até hoje o motor recordista de vitórias na Fórmula 1 é o Cosworth. Porque era praticamente o único usado nessa época. Exatamente, só a Ferrari que tinha motor próprio, né? Mas também a Cosworth fez muita coisa bacana para carros de rua, né? A 190E Cosworth 2.3, que é o carro com o qual o Ayrton Senna ganhou aquela corrida que contrau todo o primeiro ano de Fórmula 1, né? Deixou o seu cartão de visitas na Fórmula 1, digamos assim. E também o Ford Escort RS. Esse aqui tem um em São Paulo, inclusive. Que um dia a gente vai conseguir botar na volta rápida. Também tinha um motores da preparadora em uso. Você sabe que eu me lembro de Hummels Barrichello correndo as mil milhas brasileiras de Escort Cosworth. Lá, se eu não me engano, é 93, 94. Por aí, lembra branquinho. É, que a mil milhas ainda é uma prova que não existe mais, mas que era muito tradicional. E falando em Estados Unidos, a imprensa americana especula que a próxima geração do Dodge Charger terá uma opção de motor 4 cilindros. Isso é de chorar, né? A informação casa com a notícia que a gente deu aqui há algumas semanas de que o grupo Fiat Chrysler estaria criando um motor turbo para o Jeep Wrangler. Além de receber o 4 cilindros turbão, espera-se que o Charger fique até 225 kg mais leve na próxima geração. A gente experimentou, né? A segunda versão mais potente. Você que não me chamou, eu sou sozinho. O Skat Pack com o V8 só perde para o Hellcat. É um carro que é a essência do muscle car americano com quatro portas. Agora, infelizmente, são os dias atuais, né? Perder 225 kg é uma boa. É um carro que tem peso sobrando. Temos que nos conformar porque 4 cilindros é uma tendência. Esses Porsche estão aí, novo Boxster, novo Cayman. Estão 4 cilindros. Agora, falando em muscle, você andou lá no Skat Pack, mas eu tenho uma surpresa para breve. Me vingarei com muito estilo. Ainda na terra do tio Sam, durante uma demonstração militar, nada menos do que 3 Humvee, aquele jipão usado pelo exército americano normalmente para invadir países do Oriente Médio, se soltaram do paraquedas antes da hora. E o estrago foi grande. Dá uma olhada. E pela risada, eu acho que era um afegão iraquiano ali, né? Porque o cara, o cara, o cara está telando. Agora, eu imagino quanto tempo levou de cana o soldado lá que amarrou o paraquedas no Sunbeast. E o dono de um Jaguar XF trancou um Land Rover Evoque em um estacionamento na China. E a dona do SUV não teve muita tolerância feminina na hora de sair da vaga. Veja só o que esta senhora fez. Certamente um ataque de fúria, né? Não dá pra dizer. O cara estava sem razão do Jaguar, mas ela também perdeu totalmente a razão. É um tipo de problema que só acontece em lugares com boa renda, né? Um Ma Evoque porrando no Jaguar. Jamais faça isso, seja um monge budista ao volante. Agora, outra barbaridade que aconteceu foi esse acidente na Romênia. Provavelmente o motorista dormiu ao volante e acabou rampando em uma rotatória. Provavelmente ele estava tentando repetir rotatória na Romênia e perdeu ali o timing da coisa, hein? E deu aquele uau, bota aí. Aquele, esse pulo foi bonito. Então, podia também entrar o... Apesar da altura impressionante que o carro atingiu, felizmente ninguém se feriu gravemente. E um Fiat 500 conversível um tanto diferente foi colocado à venda lá no Zewa, também conhecido como United States. O clássico foi modificado para receber o motor 2.5 Boxer Turbo de um Subaru Empresa. Olha só que exótico. Bizarro é que boa parte do motor fica para fora do 500, junto com a Willi Bar. Aquela barra traseira que não deixa o carro empinar quando ele arranca. Dá só uma olhada no vídeo. E se você mora aí nos United States... Of America, tem que ser. Sem esquecer que é da América. O carrinho está uma pechicha por aí, apenas 8.800 dólares. Só que se viesse para cá, no atual câmbio daria 1 bilhão e meio de reais, sem taxas de importação. Por 8.800 dólares eu ia querer 2. Muito legal o bichinho. Quem ganhou também um visual malvado para a continuação do filme Transformers foi o Camaro. Mas o cara recebeu novo para-choque dianteiro, saias laterais, aerofólio traseiro e rodas com um novo desenho para interpretar o papel de Bumblebee no filme. A previsão é que o quinto episódio da série, que nesse ritmo logo logo vai passar, veloz e curioso, e número de continuações, seja lançado em junho do ano que vem. Boa notícia para você que é aceleradaço. Oba! A Toyota pode estar desenvolvendo uma nova geração do Supra, já que o nome do carro que parou de ser fabricado há 14 anos foi registrado novamente lá na Europa, no início de junho. E acredita-se que o novo Supra esteja sendo desenvolvido em parceria com a BMW. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa lenda, que aqui no Brasil é mais conhecido por ser o carro do Brian O'Connor lá no Velozes e Furiosos. Dessa junção aí, Toyota e BMW só pode sair coisa boa, mas me chama atenção a lei de patentes na Europa, né? Aparentemente, depois de 14 anos, a Toyota já tinha perdido os direitos sobre o nome Supra. Também achei que durasse mais. É isso aí, galera. Esse foi mais um Acelerbills. Não esqueça de comentar, deixar suas sugestões e também inscrever-se no nosso canal, né? Exatamente. Dá uma olhadinha lá também, acelerados.tv. Vocês que sempre impedem carros, querem ver os tempos de volta, tem tudo lá. O ranking da volta rápida e todos os carros que já foram testados. Dá uma busca aí, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário para fazer sempre o programa com a gente. E também tem o link da lojinha lá no site. Valeu! Ela é o morango de qual parte do Brasil? Aqui do Nordeste. Que foi preparada pela própria Ferrari, após receber uma série de modificações na carroceria. 3, 2, 1...